Olha que irada essa cadeira no meio do negócio. No meio do que cara. O que que tá escrito? Eu não sei, eu sei que tem um cara que... Dá a volta de novo, vai continuar. O que que é? Deve ser do... Do Marano... Ó, do Richo Leicinho, né? Do... Tá vendo? Uau, agora volta. Volta, volta. Eu botei no piscalho. Ai, então, ia bia omer, razão no vadiar. Ai, que legal. Eles tão montando ainda. Pode sair, amor. Pode sair do que cara. A gente tá conhecendo aqui o enchuvo. Onde o Rav Shaked Boadana tem a yeshiva dele. Então, a gente tá querendo mostrar pra vocês. A gente veio aqui visitar o nosso Rav. Primeira vez que eu venho nessa cidade se chama Elada. Fica perto de Tel Aviv. Olha as casas que bonitinhas. Mas não é aquela coisa que Tel Tzion tem, entendeu? Tel Tzion tem um GNC4, cara? É, tem uma coisa a mais. A gente vai ver se consegue convencer o Rav se mudar pra lá, né? Olha só, mas é legal, vai. Olha que legal o que caro. É o Cosky Dush em cima e as vinhas. Que top. Legal, né? Lá em Tel Tzion, a gente... Não, não, pode ir. É que em Tel Tzion a gente não tem dinheiro pra isso. Aí não tem esses correntes. É, não. Em Tel Tzion são só quatro ruas. Não tem que caro. Bom, que em Tel Tzion tem muita guemar, tem muita ajuda, entendeu? Tem o dia de pegar pau de graça. Tem o dia... Isso não vai ter. Aí o pessoal, ó, gente, quer ver gente religiosa? Religiosos, como vivem, como andam. Sempre tem um parquinho, gente. A cada seis passos você encontra um parquinho porque é muito filho. Entendeu? Tem que ter parquinho em vez de mim. Olha que bonita essas casas. São bonitas. Isso significa que são casas novas. Significa o quê? Que deve estar caro pra morar aqui. Mas, é... Então, essa é a cidade de Eladva. Eu quero mostrar pra vocês o Beita Knesset do Rafa. Ih, olha, o garoto tem aquele negocinho de coisa. Ele é rico. Esse é rico. Ele é rico. A gente pensou em comprar um negócio desse pros nossos filhos. Não compramos por quê? Não compramos porque senão ia causar inveja nos outras pessoas. Iam achar que eles eram riquinhos. Isso era desculpa pra quê? Pra falta de dinheiro isso. É que eu fui pros Estados Unidos, eu vi um negócio daquilo. Eu falei, eu tenho que comprar. Eu nem sabia como que eu ia trazer pra casa. Mas, o que... Ih, tem uma cadeira ali, amor. Para ali. Eu vou pegar aquela cadeira. Ih, olha o Beita Knesset. Eu queria que você filmasse. Ah, o Beita Knesset. A pobre viu uma cadeira de graça. Eu vou pegar. Dá a volta. Ah, vou lá. Dá a volta. Vamos dar a volta. Rápido antes que pegue. Gente, aqui em Israel... Não pode pegar não, porque aqui é aqui. Aqui em Israel botam coisa na lixeira, mas botam coisa boa, gente. Aqui é nos Estados Unidos. É que nem nos Estados Unidos, exatamente. Ah, eu acabei de ver uma cadeira branca linda ali, que dá pra ser pra minha penteadeira, amor. É que nem no Brasil. No Brasil, o que você vê no lixo? O quê? Ó, tem gente que não é religiosa aqui. Não fico. Aqui, ó. Maon. Maon. Maon é tipo creche pra criança. Ó, vai ter pra ver de novo o Beita Knesset agora, ó. Tá bonito, com umas tranças. Era uma arquitetura bonita. Era uma arquitetura muito linda. Vamos voltar lá. Mas é até um pouco bem da McDash, né? Ali, o... Não sei. Eu quero ir atrás da minha cadeira. Eu gostei daquela cadeira ali. A cadeira tava aqui? Tava ali. Ali a cadeira. Ah, eu já vi. Já vi. Vai, filho. Eu tô dando... Eu tô deixando ele. Ah, ele não quer vir. Aí, quando você passar, ele vai querer. Ah, esse que eu tenho medo. Esse é o meu medo. Enfim, estamos dando uma voltinha aqui. Conheçam a cidade gelada. Hoje é uma pobre cidade. E vamos ver se aquela cadeira está no lixo para doação. Se tiver, conseguiremos uma cadeira bonita, branca, bonitona. Achei linda. Que se calar, hein? Que se calar. Entra aqui. Hein? Não? Não, não. Não vai ser pro Guimar de que se calar, porque tinha que ser um pouco maior. Ah, amor. Tem que caber pelo menos duas pessoas. Ah, sim? É claro que se calar é pra mulher que tá casando e pra mulher do lado. Mulher que tá... Olha o ônibus ali. Esse ônibus é de outra empresa. Geralmente a gente usa o ônibus da EG. Esse daqui é do Cavim. É outra marca de ônibus. Então... Ó, tá vendo? Esse é Cavim. Aí é diferente. É que nem no Brasil. No Brasil também tem várias coisas diferentes. Era aqui? Não, não era aqui, não. Aqui é ali, a lata de lixo. É um menino rífero. É bom que a gente tá gostando de várias coisas. Eu acho que era aqui. Não, não é aqui. E olha, tô andando numa máquina de lavar. A gente tem. Essa aí já deve ter quebrada. Não, não, não. Não deve ter quebrado. E daí que tá de cabeça pra baixo? É porque a pessoa não conseguiu carregar. Falar, deixa. Alguém vai pegar. Tô falando sério, gente. Eles deixam assim, de boa. Ó, é aqui. Acho que é aqui. É aqui. É. Olha essa cadeira aqui. Vamos olhar aqui. Vai, para. Vai lá olhar você. Não close, não close. Eu acho que é. Acho que é uma cadeira de coisa. Vai lá. Você que vai sair. Eu vou, né? Vê se é pra doação. Você com barrigão. Mas se eu falo, tipo... I don't speak here. Eu não sei o que é. Vê se é de doação. Tá perto de coisa de lixo? Parece ser. Tem uma menininha ali. Mô, tá perto de coisa de lixo, não tá? Tá. Tá perto de coisa de lixo. Então, deve ser de doação. Pega aí. Mas ela tá quebrada? Só uma maneira de saber. Só tem que dar uma limpada nela. Mas tá boa. Tá boa, tá boa. Vai, vai, vai. Captura, captura. Captura. Tem que limpar ela bem. Mas ela tá bonita. Enfim, gente. Pagando mico aqui. As criancinhas olhando. Tô nem aí. Porque garantia ainda uma cadeira, né amor? As crianças ficam vendo ainda, sabe? Pra dar vergonha mesmo. Eu vou ter que falar com a senhora de Tauciona agora. Tem que me humilhar agora também. A criança fica olhando com a maior cara de bike pobre. Nossa, mamãe, tá vendo? Nunca vi na vida um pobre, mamãe. Filma, mamãe. Filma aí o pobre mendigo. Tem uma cadeira andando lixo. Então, me dá aqui a cadeira do bebê. Ah, carro dele nem é de último modelo, mamãe. Ah, gente. Tá dando de graça, vamos aceitar, né? Dá uma limpada nessa cadeira. Vai ficar bonitona. A cadeira tá ela, tá, cara. Tá em ótimo estado, né? Não tá? Tá melhor que as nossas. Tá melhor que as nossas. Pronto, pegamos a cadeira. Só falta você durar o chaquete boadão na caneta. Vem, caralho. Você botou... Você botou uma cadeira pra doação? Vamos embora daqui, eu tô morrendo. Agora que as crianças ficaram olhando assim. Mamãe, vocês estão vendo? Você está vendo uma cadeira delícia. Mas já pararam de olhar. Tá bom, vai. Vamos embora. Fala que a vó da boa pela sua cara de pau. A gente tem que ter essa vida, né, Cacate? Ah, cara, o negócio tava de graça ali. Tinha alguma outra coisa do lado, não tinha? Hum? O que que tinha do lado? Ah, caixas vazias. Não, eu vi algum carrinho ali. Ah, o quê? Uma pessoa correndo atrás de mim, mas fora isso... Ah, eu não me lembro, eu não me lembro. Vai, eu vou continuar. Vamos lá, pra onde a gente vai. Vamos lá pra... 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 Pra Estivar Duravo. Vamos pra Estivar Duravo de novo. Vamos lá pra gente filmar Estivar Duravo. Você sabe pra onde é? Acho que é pra cá. Não é, não. É sim, é sim. É? É. Então tá bom. É sim, ó. Ele já tá conhecendo em chuva. Eu tô perdidaça. Que isso? Olha. É, que é o primeiro que você tá vindo também. Ó, tem uma mulher aqui que tá... E o Aftaliônio. Tiquisui, cola cavota pra ela. Cola cavota pra ela. Ó, vamos lá. Com a bicicleta do ano. Ó, bicicleta. Bicicleta do ano. Porque ela tá com a bicicleta normal. É a nova Nimbus, antes. É a Nimbus 2020. A polícia ali, Miss Taran. Ai, meu Deus. Aqui, aqui aí, Estivar Duravo. Valeu pra você que eu sabia. Nossa. Você sente aqui a do chá, né? Ó, tem gente que não é religiosa aqui sim, amor. Não sei. Eu acabei de ver. Aqui, entra aqui. Entra de passagem. Eu não vou entrar aqui. Não dá pra entrar aqui no Duravo. Então, agora a gente vai estacionar. Isso. E vamos esperar. Onde a gente vai estacionar? Aqui tem um parquinho. Falei, sempre tem um parquinho. Roubaram a nossa vaga. Roubaram a nossa vaga, velho. É porque eu não sabia que era um lugar concorrido. É, a gente foi pra algum lugar bom. Aqui, entra aqui. A gente chama cena. Agora não entra. Vou dar a volta, vou dar a volta. Você vai dar mais volta? É, embora a gente conheça. Enfim, vocês conheceram a cidade gelada. Tem, ó, mais um parquinho aqui. Ó, quanta criança brincando. Ó, tem até um urso gigante. É, o urso tá passando. Aí o Thiago anda rapidão, não dá pra filmar nada. Anda rapidão a 30 por hora. Não, mas tá indo rápido. Eu não consegui filmar o urso. Eu não entendi que é um urso. Ó, fazendo... Ele geralmente leva exercício. Isso chama-se trabalho. O pobre, ele não paga academia. O trabalho dele é a academia. O Thiago tá dando mais volta. Aqui dá pra parar. É, longe pra caramba desse lugar. É ali, este lugar é reto. Eu não sei disso, não. Mô, confia. Enfim. Se quiser, eu posso parar ali, ó. Porque eu dormi é diferente. Posso, quer? Eu quero. Eu tô com uma barriga gigante. Cada centímetro conta. Cada centímetro conta muito. Ó, tem um gato atravessando a rua ali. Filma o gato, filma o gato. Cadê o gato? Eles nunca viram. O gato aqui, gente, é diferente. De tudo que vocês já viram. Não, é porque aqui em Israel tem muito gato. Ó, o gato. Aqui é que nem cachorro na rua. Quer pegar também? Quer pegar? Porque gato gelado é diferente. Teatro, senhor, né? É gato de rua. Esse aqui é de qualidade. É pedigree. Ó, propaganda do whisky. Isso aí. Tem muito gato aqui, gente. E é bonito mesmo esse gato, hein? Né? Deve ser... Ele acha que ele tá procurando comida. Oi! Harold. Você assustou. Claro, falou oi em português. Ela é língua de pau, Brantelê. Nem proximidade com isso aí. Olhei radar. É isso. Espero que vocês tenham gostado da cidade de Elada. Isso aí, a cidade... Quem não conhece o Rav Shaker do Boadana, se vocês escutarem qualquer churro nosso, a gente sempre fala do Rav Meirelial, do Rav Shaker do Boadana. São do Rav, hein? Os Ridos Tim, 99%... 99% são deles. São deles. Então agora vocês estão sabendo onde o Rav Shaker do Boadana mora, onde ele reside. A gente não sabe o que ele come, mas deve ser cachorro. Onde ele mora. Deve ser, não é, cachorro. Vai ser xalão. Como vivem, onde vivem, como que a cidade é lugar de rico ou não é? É sim. Não, é muito fácil. Onde vivem, o que fazem, eu posso dizer. Vivem em Elada e estudam. Isso pode ter certeza que eu faço certo. O resto a gente não sabe. E ele ainda falou que a gente paga de aluguel, a gente paga um preço bom. É, ou seja, aqui é caro. Aqui deve ser caro, porque a gente paga 3.250. Pra gente é caro pra caramba. Pra ele, ele falou que ele é um preço bom. Não, pra gente foi uma subida de nível. A gente pagava 2.500. 2.500 durante... Não é só 2.000. Foi 2.500 durante 3 anos, cara. Isso que a gente paga por 3.250 numa casa de rico. Uma casa de rico, uma casa de rico. Três banheiros, gente. Três banheiros. Eu lembro isso todo dia pra minha filha. Quando ela quer ir no banheiro, eu falo, você tem três... Não, mas eu quero ir no banheiro. Você tem três opções. São milionários. Porque antigamente era assim, mamãe, eu quero ir no banheiro. Eu falei, vai. É, mamãe, tá. E cadê o papai? Papai tá na fila. Já não aguento nem ter trás dele. Eu vou fazer esse de uma casa. Já está solto nas bufas. E eu batendo ali. Amor, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus. Para, eu tô grávida. Eu não posso ir desse jeito. Agora, minha filha. Entendeu? Tem banheiro pra mim. Tem banheiro pro papai. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Nama carrega o próprio banheiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Visita a helada. Comida.